A mãozinha assim, vamos fazer uma festa pra Jesus aqui nesse lugar O sol ama Quando bate na janela Amanhã se torna bela Eu sinto a alegria Quem tá alegre dá um grito Que bom Quando a esperança se renova Junto com a misericórdia Que me sustenta a cada amanhecer Não dá pra ser feliz sem Deus Escuta aí, fala mansa Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso eu canto Louve só a ele, todo mundo vai louvando Louve só a ele Nunca me canso do seu nome exaltar Louve só a ele, por isso eu canto Louve só a ele, todo mundo vai louvando Louve só a ele, nunca me canso do seu nome exaltar O sol Olha aí, olha aí, olha aí Quando bate na janela Amanhã se torna bela Eu sinto a alegria Quem tá alegre dá um gritão Que bom Quando a esperança se renova Junto com a misericórdia Que me sustenta a cada amanhecer Deveu pra frente, deveu pra frente assim, ó Não dá pra ser feliz sem Deus Escuta aí, fala mansa Como é que eu vou sorrir à toa? Louve só a ele, todo mundo vai louvando Louve só a ele, cada vez do seu nome exaltar Louve só a ele, olha a língua do dinheiro Louve só a ele, nunca me canso Só quem tá vivo e feliz Levante a duas mãos, bate na palma da mão E começa a louvar Deus aqui nesse lugar Glória! O sol Quando bate na janela Amanhã se torna bela Eu sinto a alegria de viver Que bom Quando a esperança se renova Junto com a misericórdia E me sustenta a cada amanhecer Cante aí, mano Não dá pra ser feliz Sem Deus É impossível, vice Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso que Louve só a ele, todo mundo vai louvando Não sou eu, nunca me canso E seu nome exaltar Eu quero que você não vá nos renovar Não sou eu, não sou eu, não sou eu Vamos fazer o seguinte, você que é mesmo vai adorar a Deus Você vai tudo pro lado de cá, todo mundo pro lado de cá Ah, senhor, vamos Não sou eu, que vem pra cá, vem pra cá Não sou eu, que vai pra lá, mas vem pra cá E seu nome exaltar Ah, por isso eu canto Não sou eu, que todo mundo vai louvando Não sou eu, nunca me canso E seu nome exaltar Louve, 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 louve Não sou eu, todo mundo vai louvando Não sou eu, nunca me canso E seu nome exaltar Por isso eu canto Não sou eu, todo mundo vai louvando Não sou eu, nunca me canso O seu nome exaltar